Olá pessoal, hoje é 11 de agosto, dia do advogado, e é com muita alegria que vamos falar sobre essa belíssima e importante profissão. Um dos objetivos da advocacia é justamente pacificar conflitos, ajudar o próximo. Eu costumo dizer que dentro dos nossos escritórios nós não podemos buscar apenas o financeiro, mas sim resolver o conflito, trazer a paz que tanto precisa o cliente naquele momento. O sonho da advocacia passou a se tornar realidade em 2008, quando prestei o vestibular para Direito aqui no município de distância e passei a estudar o curso de Direito e daí por diante percebi que era o que eu queria para a minha vida. E daí por diante passei a trilhar o curso de Direito com muita vontade e com muita determinação, sempre preocupado em, assim que terminar o curso, me tornar advogado. Um dos desafios iniciais da profissão do advogado é justamente a abertura do escritório e a conquista de clientes. Se eu pudesse votar no tempo, com toda certeza escolheria mais uma vez a advocacia como profissão. Segundo Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes. Hoje, no dia 11 de agosto, eu desejo que a nossa causa seja sempre a justiça. Feliz Dia do Advogado!